Sempre que vai pegar a estrada, Afonso dá uma passadinha no mecânico para fazer uma revisão no veículo. Para ele, o investimento pode evitar muita dor de cabeça. A preventiva de um automóvel é importantíssima para você não ficar à deriva e nem para você ficar em uma situação. E evitar multa. É nesta época do ano que muitas pessoas aproveitam para viajar. Mas para não ser surpreendido no meio do caminho, é muito importante fazer uma revisão no veículo. O movimento nesta mecânica já aumentou cerca de 40%. Por dia, são pelo menos oito revisões. Geralmente a gente olha, a primeira coisa é freios, pastilhas e lonas, fluidos de freio, aditivo de radiador, paletas, luzes, a espessura dos pneus e correr dentada. E você sabia que o destino do motorista faz diferença em uma revisão? Quem vai muito para o litoral, geralmente usa mais os freios. Porque geralmente as pessoas descem serra, por exemplo, Ubatuba, Paraty, Espírito Santo, tem muita curva. Então geralmente a pessoa força mais o motor, o carro, no freio. Então o ideal, o primeiro passo é conferir freio. Em muitas situações, o próprio veículo dá sinais de que alguns itens precisam de mais atenção. Nos painéis hoje, tem a luz do óleo, que se o óleo estiver baixo ela pisca. Fluido de freio, se ele baixou um pouquinho, ela acende, que é a luz amarela. E geralmente quando o carro tende a puxar, ou o pneu está furado ou a calibragem está errada. A previsão é de que a chuva continue para as próximas semanas. E a manutenção deste equipamento aqui pode fazer toda a diferença. A gente fez um teste aqui com a filmagem, viu que a gente pegou uma paleta nova de um lado e é uma usada do outro. Viu que deu muita diferença. Então a gente tem que ficar muito preocupado, porque é um item extremamente importante na visibilidade do veículo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, apenas nos fins de semana do Natal e do Réveillon do ano passado, foram registrados 16 acidentes nas rodovias estaduais aqui da região centro-oeste. 20 pessoas ficaram feridas e quase 500 motoristas foram multados. As infrações mais cometidas pelo motorista acabam sendo aquelas que a gente fiscaliza mais, porque são os itens relacionados à segurança do condutor e dos passageiros. Estão relacionados à conservação do veículo, na maioria das vezes, em relação à parabrisa, à visibilidade do motorista, a pneus, o estado de conservação ali, se estão careca ou não. Questão de iluminação do veículo, farol, faróis, luzes de alerta. Essas são as infrações mais comuns nesse período, justamente o que a gente fiscaliza, que está diretamente relacionado à segurança do condutor e passageiros. O valor da multa por pneu careca é de R$ 195,23. Se você dirigir com seta ou farol queimados, a multa é de R$ 130,16. E o motorista ainda ganha quatro pontos na carteira, já que é considerada uma infração média. E se o motorista for flagrado sem cinto de segurança, a infração é grave. Além de ganhar cinco pontos na carteira, a multa é de R$ 195,23. Antes de pegar a estrada, o motorista, ele primeiro deve preocupar com a documentação. Ele já está sendo exigido o IPVA com o ano de licenciamento 2022 para os veículos. Começou agora de 21 de novembro a cobrança. Após conferir a documentação pessoal do veículo, o motorista vai tentar para a segurança, para o estado de conservação do veículo. Portanto, a dica mais importante é, não coloque em risco a vida das pessoas. Hoje, uma revisão preventiva não é tão cara. Está saindo a faixa de mais ou menos R$ 350,00 inicial. O ano passado, nós tivemos muito problema nas rodovias com interdição parcial, alagamento, interdição total, por causa das chuvas. E esse ano está chegando bastante chuva novamente e tende a se repetir. Embora tenham feito muitas obras, o que acontece? O motorista, antes de seguir viagem, ele pode estar acessando as redes sociais da Polícia Militar Rodoviária, até o que vocês vão disponibilizar também. Tem um link interativo com mapas dos principais locais que já sofreram pontos de interdição e dos que podem estar interditados. Então, o motorista, com isso, ele pode planejar a sua viagem antes de sair com a família e, se precisar, mudar alguma rota e não ficar muito tempo na estrada com algum incômodo, algum problema durante a viagem.